Yeah, pro J, Vitão, vem Sei lá, se eu sei que eu sou de um dia a fim Quando esse dia chegar Lembrava que ele tinha da chuva que cair E a gente ainda vai se encontrar Sei lá, se eu sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Vou mergulhar nesse seu mar de sonhos impossíveis Vou morrer no seu sorriso e renascer todo dia no seu olhar Sei lá, se eu sei que eu não tava bem Eu, moleque, te vi lá Tudo que eu queria era um dia ser melhor que aquele dia E tudo que eu podia te fazer era deixar em paz A gente passa pela vida sem tanta pressa Que mal dá tempo de enxergar E eu te procuro, tipo, geek, do you love me? Use o meu método secreto que me faz sorrir, mas vem chorar Sei lá, se eu sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Vou me entregar como não me entreguei Pois não podia, pois não sabia Que eu era parte desse sonho que eu te fiz sonhar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar A vida é feita pra ser tocada Com os pés descalços A cada passo, cada compasso E a cada braço Quando eu falo que a sua esperança saiu Por aí, se foi Já fui mais sincero Eu menti Quem não foi Seja orgânico No mundo mecânico Espero que ela espere por mim Lá no fim É você Voltando pra casa virada Mais uma madrugada De tanto se entender Foi muito machucada Pra não paga pra ver Que a vida é curta pra viver De porque E hoje ela vai pro rolê E hoje ela vai pro rolê A gente é um novo filme velho Passando na TV Que vem sentido só agora Que eu cresci pra entender E hoje ela vai pro rolê E hoje ela vai pro rolê A vida é uma coleção de saudades E o que eu posso dizer Deixando na minha coleção Hoje eu lembrei de você Yeah Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Lembrava aquele dia Da chuva que caminhava E a gente ainda vai se encontrar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Vou mergulhar nesse seu mar de sonhos impossíveis Vou morrer no seu sorriso E o renascer todo dia no seu olhar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Yeah Sei lá, só sei que a sorte um dia vem E hoje ela vai pro rolê E hoje ela vai pro rolê A vida é uma coleção de saudades E o que eu posso dizer Deixando na minha coleção Hoje eu lembrei de você Ja, só sei que a sorte um dia vem